Olá pessoal do canal Petro Florencio E bem vindo em mais um vídeo aqui pessoal Hoje aqui na Feira de Monteiro Na Paraíba E é isso que acontece aí Todos os sábados A gente vai fazer a pesquisa imprensa Aqui dos caprinos e ouvintes pra vocês aí, beleza pessoal? Espero que você goste aí Se gostar aí, dê seu joinha, curta e compartilha aí Ao momento da feira Hoje tem poucos animais pessoal Mas os animais que tiver aqui a gente vai dar um giro né Pessoal que querem passar o preço A gente tá mostrando pra vocês aí, beleza? Lembrar a gente A vocês aí que a gente tá com o apoio aí Da Tonica, outra peça lá de Afogado da Engazeira Com o apoio também Da Inarrações lá de Itapetim né Com o apoio também aí da Agrotec E com o apoio aí da Pesma Poça De Campina, beleza? A gente vai iniciar Pesquisa de preço pra vocês aí Fica por dentro aí dos preços Os caprinos e ouvintes aqui Em Monteiro, na Paraíba Hoje é sábado né Dia 8 De abril 2023 Faltam negociar as ouvidas maiores Duas 820 que eu pago no palco 840 Eu faço uma maravilha Eu sei que eu sei Não sei Mas assim Não pode dar quando dá Não pode dar quando dá Vai passar? É 500 200 Olha Olha Esse Seu Zequinha aí Ó Quantos quilos tem essa bicha aqui? Quantos quilos dá dele? É? É 27 É Mais assim 500 Tá Pedida Tem criação de 200 Uma carinha curta Esse borregado pequeno Tá de quanto é hein Seu Zequinha? Esse borregado pequeno A 200 Pessoal Pedida a 200 reais aí Isso aí Aqui é tudo Não dá Os cabritos aqui Olha aqui Olha pessoal Aqui é a 180 aqui 180 um pelo outro Né? Olha pessoal 180 aqui Um pelo outro aqui Os cabritos Tem umas cabras também no meio 180 Beleza? Valeu amigo Obrigado aí Viu? Valeu Resolvendo essa parão Porregada boa Esse borregado não é tua não É não É pro rapaz Beleza Criação aqui Bom dia amigo Tudo bom? Qual preço é a tua criação amigo? Qual preço é a tua criação? É dele aí É tua aqui? Qual preço é a minha? É 200 Olha pessoal 200 aqui E esse cabrito É inteiro né? É inteiro Qual preço é esse cabrito? 250 250 250 pessoal A gente falou aqui 250 cabrito E os outros aqui A 200 Valeu amigo Obrigado Nossa amiga farofa Tá com os três burriguinhos O outro tá deitado ali 500 500 500 Quanto os três burriguinhos Pessoal Esse ali Esse aqui E o outro tá deitado lá É só de criação de quem é? É Olha os três lá Deitadinho E os dois cabecinhos pretos aí É isso aí 500 Valeu farofa Obrigado 500 conto pessoal Os três Olha aí pessoal Criação aqui Primeira qualidade Tudo fêmeo Seu negra Tudo fêmeo Só tem um macho Que é aquele ali Não 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 Pode abrir A 420 aqui Viu pessoal A 420 Ali tem marro de caracuta A raça caracuta Olha aí A 420 Agora é de primeira qualidade Criação boa Tem essa criação aqui Mas não sei o que tem É só restrando É uma feira de monteiro Que você encontra aí Criação aí Toda a raça aí Esse outro corra também tem Mas não tem ninguém Pra passar o preço Como vocês podem ver A gente só resta Criação boa Gorda Né pessoal Inscreva no canal Deixe seu joinha Curta o compartilho Forte abraço Minha amiga Margarita Canal Dicas da Margarita Se inscreva aí no canal dela Vamos ajudar ela A chegar a mil inscritos aí Beleza Forte abraço Vamos dar moto Pc Figueiredo Doutor Divulgações P2 Samira P2 Sando Valeria KSVS Lange Fabiana Bolo Lá de Abitacar Olha aí Agora encontrei o dono aqui Pessoal Perguntei aqui Encontrei Olha quem é Nosso amigo Ramon Tá bom Ramon Olha aí Pessoal Tudo marcha aqui Ramon Tudo marcha Olha aí Pessoal Cinco marcha Vai dá um giro aí Ramon Para negociar o preço Para vocês aí Cinco ricos bons aí Só me encontrar aqui Em Monteiro Com o nosso amigo Ramon Safaneiro Ramon Diz teu contato logo 8396357905 Do jeito que eu vendo O rei do do Feito Eu também compro Quem que vem o rei do 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 padrão que eu gosto Só entrar em contato Com o meu telefone Compre também né Ramon Compre também Diz no preço Deixe aí Deixe aí Pessoal que estiver Também aí Da raça dopo aí Dopo santinês Também né Dopo santinês O nosso amigo Ramon Também compra aí Beleza Vai comprar e vender Né Ramon Desse jeito Eu mando um abraço Para meus amigos aí Pessoal do grupo aí O cabra vaninho Do chico chico Com essa aí Lali Vaninho Do chico chico Vaninho tá aqui Também tem criação de qualidade Cadê as criação As boeiras Cara Tão no curral Tem umas criação boeira Para vender não Tem pouco agora Só uns cabrinhos É isso aí Nosso amigo Vaninho Tem umas criação Limbira lá É isso aí Valeu Ramon Um abraço Pedro Um burrico bom aí Quanto um burrico desse patrão Duzentos e cinquenta 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 reais Valeu amigo Obrigado Tem algumas criação ali Pessoal Aqui em cima dos carros Vamos ver se alguma pessoa Passou por isso Para a gente Olha o movimento Como é que ela fez Beleza Tem uma criação Vem aí Duzentos e cinquenta Tem um burrico Tem um burrico Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Não Não Mas não foi Ele disse Não decale Eu disse Bora Esse cabrinho Boa Pessoal Esse cabrinho Qual o preço Delas Quanto? Duzentos e pouquinhos Duzentos e pouquinhos Duzentos e pouquinhos Olha os cabrinhos boas Duzentos e trinta Duzentos e cinquenta Olha aí Duzentos e trinta Duzentos e cinquenta Esse cabrinho Essa também aqui é tua? É Isso é acima de duzento Olha aí pessoal Acima de duzento aqui Olha aí É macho É macho Os cabritos Macho Cabrito aqui pessoal Olha aí Acima de duzento aqui Tá levando aí Beleza Valeu amigo Obrigado Vamos dar um giro Aqui pessoal Deixa eu ver aqui O pessoal Tô nele Carneiro bom aqui Bom dia senhores Primeiro Olha aí a borregada boa Qual o preço aí amigo R$1.500 Olha aí pessoal R$1.500 aqui Os quatro aqui Olha os quatro machos Não Não Dois machos de duzentos Dois machos de duzentos Hoje na feira a gente tá encontrando aqui Bicho de caraculta A gente encontrei três já aqui na feira pessoal É difícil pra vir encontrar Esses bicho de caraculta na feira Essa é a fêmea né É fêmea Olha aí Olha aí amigo Obrigado viu É tua aqui amigo É Nossa Olha aí Essa criação boa também Deu amigo aqui E o preço É isso aí amigo R$1.800 aqui pessoal Nessas duas Vamos ver o meu Amigo R$4.500 aqui pessoal Nessas duas Na ovelhinha É um borrega É um borrega É um borrega E uma ovelhinha Aqui pessoal Duas fêmeas Essas duas fêmeas aí Amigo Obrigado aí viu Valeu Pode te abraçar aí Vamos dar um giro aí pessoal Tira de Monteiro Na Paraíba Olha as cabritadas boas Aqui de raça Olha aqui Qual o preço dessa cabritada Sabe Olha aí R$120 Olha aí R$120 R$120 Ele se enganchou Não enganchei Aê Olha aí R$120 aí Esse cabrito E aí R$570 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 Olha aí R$570 R$570 aí As três cabri R$570 Obrigado aí viu Forte abraço Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais criação aqui Amigo É tudo macho Tudo macho Olha aí A borregada boa Olha como é essa borregada Amigo R$250 Olha aí Olha aí R$250 R$250 A borregada Primeiro Amigo Obrigado aí Viu Vamos dar um jeito Pessoal Vamos montar a feira Vou montar ele na parede Acontece todos os sábados Se inscreve aí No canal Peito Florencio Curta Compartilha A borregada boa Bom dia meu patrão Tudo bom É a coma É a coma aqui R$550 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 Olha aí R$550 R$550 Chegou mais criação Chegou mais criação Que o pessoal está compradora nisso R$550 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 Tudo macho Tudo macho Olha o burrebo na frente Olha 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 Esse bode Esse bode Corta os bodes Corta aí Esse aqui Aquele lá Esse Esse está deitado Não Esse aqui É o bode Esse O que está deitado é uma rã Tem 16 quilos de banha Essa aqui Quanto é 16 quilos de banha? Não Essa aqui não Esse aqui é um bode Essa aqui é um bode É a branca que está deitado Não A branca é essa daqui 16 quilos Enxergando Diz aí Diz aí Quanto é os bode Olha o que é 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 bode Pega nesse bode R$550 R$1.200 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 Esse? Não, esse e esse Esse aqui R$1.200 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 Esse aqui é só Que a turma é negociando aí Olha o que é isso Isso aí pessoal Se inscreve no canal vídeo foremse Curta e compartilhe Valeu